O investimento em ações é algo que é muito desejado por vários brasileiros. E cada vez mais, o número de investidores da Bolsa de Valores cresce, chegando ao número de 3,8 milhões no fim do primeiro semestre de 2021. Mas esse é um tipo de investimento que é necessário ser feito com calma e muito conhecimento. Por isso, hoje vamos trazer aqui 7 dicas para você usar no Home Broker do Inter, a ferramenta presente em nosso app, onde é possível comprar e vender ações. Vamos lá? Para assistir qualquer coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos vídeos que vão te ajudar e muito nos seus investimentos. Combinado? Agora vamos às dicas! Começando com um ponto que é muito importante para você investir em qualquer modalidade do nosso app, o formulário do perfil de investidor. Em poucos minutos, você responde perguntas sobre o quanto está disposto a investir e qual o seu conhecimento sobre o assunto. Com o formulário finalizado, você vai descobrir se as ações são realmente para você nesse momento. Outro ponto importante antes de você realizar o investimento é pesquisar sobre as empresas que você quer investir. Além da cotação, que é quanto a ação daquela empresa está valendo na Bolsa naquele momento, é preciso levar em conta o valor subjetivo de cada ativo. Busque o histórico da empresa, compare com companhias semelhantes e leia a respeito do negócio. Essa análise prévia pode te ajudar a entender se a ação está com valor muito abaixo ou acima do que realmente deveria valer. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Algumas empresas possuem ações que custam menos de R$10. Quando começamos a investir em ações, é normal a gente ficar perdido com tantas opções de empresas listadas na Bolsa de Valores. Então aqui vai uma dica que vai além do Home Broker, mas pode te ajudar e muito nesse começo. Confira os relatórios da nossa equipe de Actway Research. Todos os dias, nossos especialistas produzem relatórios completos sobre o mercado, sobre diversos setores e empresas listadas na Bolsa, além de carteiras recomendadas de ações e muito mais. Você pode acessar todos esses relatórios diretamente pelo seu app. Basta ir em Investir e acessar a área de Conteúdos. Se preferir, também é possível se cadastrar para receber todos os relatórios por e-mail. É só acessar o site aqui da tela ou o link da descrição. Você sabia que pelo Home Broker você também pode investir em empresas estrangeiras, fundos fechados negociados em Bolsa, mini-contratos e até fundos imobiliários? Isso mesmo. BDRs, ETFs, fundos imobiliários, mini-índice e mini-dólar também são negociados dentro do Home Broker. Com os BDRs, você investe em ativos estrangeiros, já que eles são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, negociados diretamente pela B3, nossa Bolsa de Valores. Os ETFs são fundos de índice negociados em Bolsa. E os FIIs são os tão famosos fundos imobiliários que a gente fala tanto por aqui. A gente já tem um vídeo mostrando passo a passo de como investir em fundo imobiliário pelo Home Broker. Vale demais dar uma conferida após terminar esse vídeo, já que o processo é o mesmo para a compra de FIIs, ações, ETFs e todos os outros. Como falamos anteriormente, pelo app você também pode operar contratos de mini-índice, mini-dólar através da BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Mas vale lembrar que esses investimentos que possuem alto risco, eles são mais indicados para investidores com perfil arrojado e experiente. Esse é um segmento da Bolsa de Valores no qual ocorrem as negociações e vendas de commodities, moedas, taxas de juros e outros títulos por meio de contratos futuros. Todas as negociações são feitas a partir de projeções sobre a cotação dos ativos financeiros. Outro ponto importante é entender os tipos de negociações. Pelo nosso Home Broker, você pode fazer Day Trade, Swing Trade ou segurar o ativo pelo tempo que quiser. Essas palavras podem parecer complicadas, mas elas se referem aos tipos de negociações de ações. Enquanto no Day Trade você compra e vende um ativo no mesmo dia, no Swing Trade você segura por mais tempo. Quem opta pelo Day Trade precisa fazer o acompanhamento mais próximo e recorrente das cotações ao longo do dia. Já no caso do Single Trade, poderá lidar com desvalorizações pontuais no meio do caminho, sendo necessária uma visão a médio e longo prazo para negociar o ativo no momento certo. Pesquise mais sobre os modelos e escolha aquele ou aqueles que mais funcionam para você. No Home Broker, todas as operações são feitas dentro de um limite pré-estabelecido, fazendo com que os clientes operem apenas dentro da sua capacidade financeira. O fato de ter um bom limite operacional com a sua instituição financeira não quer dizer que você deve investir tudo, pois por mais que a Bolsa de Valores possibilite uma rentabilidade maior que outros tipos de investimento, ainda estamos falando de um mercado de renda variável. Então vá com calma, combinado? Tenha sua reserva de emergência garantida antes de se aventurar em outros tipos de investimento. E aí, dicas anotadas e pronto para usar o Home Broker? Não se esqueça de que, se tiver qualquer dúvida, conta com a gente aqui nos comentários. Até a próxima!